Francisco das Chagas Francisco das Chagas Olha só, Francisco das Chagas O senhor é morador aqui mesmo da Luísa Queiroz? Sim, sou sim Como esse trabalho vai valorizar esta região? Olha, a acessibilidade, né? Agradecemos a Deus pela vida do prefeito Por ter colocado esse projeto no coração dele Então vai ser muito importante para o nosso bairro O acesso das pessoas O bairro por enquanto só tem uma entrada de acesso Mas com essa outra entrada aqui Vai melhorar muito o nosso acesso E aquele fluxo da MA-034 também Às vezes até interfere no fluxo do próprio bairro aqui, né? É verdade Porque lá são muitas carretas, muitos carros, né? Sim, se torna perigoso Então esse acesso aqui vai melhorar bastante para nós, né? Obrigado, meu amigo, obrigado Olha só, o trabalho ali, ó O pessoal já está fazendo ali o aterro da ponte É um trabalho Trabalho e tanto ainda Que vai ter que ser feito mais de 200 carradas De material devem ser colocadas Fazendo com que esse trabalho aconteça E ali o prefeito Fábio Gentil já está Está ali acompanhando todo o trabalho Todo esse trabalho que é realizado aqui Na divisa entre Luisa Queiroz e Pampulha O prefeito Fábio Gentil que acompanha sempre o trabalho de perto Hoje é domingo Hoje é dia de muitas atividades do Natal Iluminado Mas a prefeitura não para de trabalhar Está aqui dando continuidade a esse trabalho Que é de abertura de uma grande avenida Depois da construção de uma ponte no Luisa Queiroz A gente vai passar aqui Passar aqui Vamos mostrando aí Olha só o tamanho dessa ponte Passar ali para o outro lado Passar aqui Essa aqui é a estrutura da ponte Daqui a pouco a população aqui do Luisa Queiroz Vai estar com grande obra em funcionamento Subir aqui Trabalho acontecendo Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí o trabalho acontecendo Vai tentar ali falar com o prefeito Vai descer ali da ponte Vai aproveitar ali pra falar com ele Olha lá aqui Vamos falar aqui Falar aqui com o prefeito Falou ali com o morador Ele dizendo aqui Que hoje o acesso é muito complicado Pela AMA Mas que essa abertura aqui vai garantir Não só o acesso, mas a segurança das pessoas Além de complicado o acesso De perigoso o acesso Nós temos aqui a facilidade Nós temos a distância Que vai encurtar muito mais E valorização de toda essa área O importante é que nós estamos trabalhando em todos os bairros De todas as áreas, valorizando a cidade É isso que nós queremos, construir a cidade que a gente quer Só depende do desempenho, que eu posso garantir E você ver prefeito no domingo Tá trabalhando é complicado Mas nós estamos fazendo questão de manter o nosso compromisso Nós não somos prefeito de segunda a sexta Nós somos prefeito todos os dias Atendendo a população, os aclames Ouvindo, trabalhando E por fim, a cidade que a gente quer Eu estou olhando lá no fundo Tem um morro Ali Você já está pensando em alguma coisa lá Para aquele morro Para tornar essa área também uma área turística É isso? Há um ano atrás eu vi umas imagens aqui Que mostrava que nem rua aqui tinha É verdade Era só mato Grava essas imagens Que no futuro vocês vão surpreender E agora eu digo Grava essas imagens do morro É natural como ele está E no futuro vocês vão surpreender Nós precisamos trabalhar o turismo da cidade Porque gera renda para o nosso município E esse morro será um grande ponto turista Escreva o que eu estou dizendo Será um grande ponto turista Nos próximos anos Nós vamos construir um grande ponto turista Depois da vida pronta, iluminada Vamos trabalhar uma escadaria E lá em cima uma grande obra Vai mudar a história de Caxias Valeu Obrigado